Já que tem chifre, então aumenta a sofrência Taciana Gomes, corta o limão pra mim beber uma Pra cima Tá me vendo sorridente Na verdade quando eu tô sozinha tudo é diferente O sorriso forçado é só pra agradar o cliente Que vem me procurar toda vez que quer sentir prazer Essa hoje sou eu Sempre forte lutando e passando por humilhação Entregando meu corpo pois essa é minha profissão E ainda tem gente que pensa que pode julgar Batom vermelho, salto 15, um alangeio sensual Eu já tô pronta pra enfrentar mais uma noite infernal De mesa em mesa oferecendo prazer Basta pagar que eu me entrego pra você Sou conhecida como mulher da rua Como mulher bandida Umas me chamam de mulher à toa Outras de mulher da vida Sou conhecida como mulher da rua Como mulher bandida Como mulher bandida Umas me chamam de mulher à toa Outras de mulher da vida Corta o limão pra mim beber uma Tá me vendo sorridente Na verdade quando eu tô sozinha tudo é diferente O sorriso forçado é só pra agradar o cliente Que vem me procurar toda vez que quer sentir prazer Essa hoje sou eu Sempre forte lutando e passando por humilhação Entregando meu corpo pois essa é minha profissão E ainda tem gente que pensa que pode julgar Batom vermelho, salto 15, um alangeio sensual Eu já tô pronta pra enfrentar mais uma noite infernal De mesa em mesa oferecendo prazer Basta pagar que eu me entrego pra você Sou conhecida como mulher da rua Como mulher bandida Umas me chamam de mulher à toa Outras de mulher da vida Sou conhecida como mulher da rua Como mulher bandida Umas me chamam de mulher à toa Outras de mulher da vida